É que muito terreiro não trabalha com Exu Mirim, não tem o costume, na verdade, de trazer essa falante para trabalhar, mas faz parte da Umbanda também. É que a pergunta dela é porque existem algumas pessoas que falam assim, esses Exus Miris que vêm não são espíritos manifestados como crianças, e sim são espíritos da natureza, elementares. Ah, elementares. Isso o pessoal fala para poder negar o fenômeno mediúnico. São entidades, ou uma criança desencarnada, ou uma que toma a forma de uma criança para manter essa energia de inocência para quebrar a maldade. Aí chega alguém e fala, isso não seria um elemental da natureza se passando por criança? Não, são entidades mesmo. Agora, existem espíritos da natureza ligados aos elementos, tem outro formato, outro campo de energia. Eu vi muitos desses seres da natureza fora do corpo, e acima deles tem seres elevadíssimos, que é o que a cultura oriental chamava de devas, que são os senhores da natureza que coordenariam falanges de espírito da natureza. Como a Umbanda trabalha com elementos da natureza, existe muito contato das entidades da Umbanda com entidades da natureza. É inevitável, você vai fazer um trabalho perto de uma cachoeira, perto de uma floresta. Tem seres que habitam os elementos extrafisicamente. Então a Umbanda trabalha com essas entidades, mas normalmente isso também não era falado antigamente. Não, não, não é. Hoje está mais falado até na área espírita. A série Nosso Lado, André Luiz, tem uma parte que o André Luiz fala dos servidores da natureza, que puxam fluidos das árvores, que são esses seres. Agora, havia desde o século XIX, seja na teosofia da época, daquela época, ou no ocultismo, ah, não são espíritos desencarnados, são tudo elementais se passando por entidades. Conversa fiel, são entidades mesmo que também são vistas fora do corpo. E existe espírito da natureza, que é outra coisa. Entendi. Ô Sandro, tem muita gente pedindo para você cantar algum ponto aqui. Tem gente já que falou, vou pedir para o pessoal mandar mensagem aqui, porque mandaram vários. Então, o pessoal que é o Sandro Cante aí, vou ver aqui, os três mais votados, rapidinho aqui, eu vou pedir para ele cantar, tá? Então o pessoal manda mensagem aí. Ainda tem os mais votados das canções? Não, 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 que assim, vai ser rápido, vamos supor. Chegou aqui, chegou os pontos... É que tem muito, né? É, chegou os mais, chegou, vamos supor. Chegou três igual aqui, rápido, é esse aqui que vai ser. Tem mais pergunta aqui, tinha uma pergunta muito interessante, que eu até salvei, porque ela ia sumir, né, com certeza, que foi sobre benzimento. Isso é muito interessante, porque dificilmente a gente falou disso aqui no programa, em 256 programas. A Alice é calada, lá em cima, perguntou. Poderia mais falar mais sobre os benzimentos daqueles em que os vovós, as vovós, né, benziam com galinho de arruda? Descobri que tem uma avó benzedeira que, é, quero levar muito isso adiante. É, minha avó carnal também era, acho que ela tem uma avó benzedeira no mundo astral, né, no plano astral. E a avó carnal dela também era benzedeira. Explica o que é esse negócio do benzimento, da benzedeira. Existe isso também na Umbanda? Existe uma ligação? O que é o benzimento? Porque ele foi se perdendo pra caramba. Hoje em dia é muito difícil se achar uma benzedeira. Mas sabe o que é que vai se perder nessas questões como a Preta Velha falou pro Wagner da magia que ela ensinou a fazer, mas que o ser humano não tá acostumado, não pode aprender ainda. No terreiro, a gente, é muito difícil ver dentro do terreiro hoje, essas magias antigas e você ver alguma benzedeira, porque sempre passava pra um pra outro, né? Minha mãe tem algumas orações que ela ia passando. Por que a espirituldade tá perdendo confiança na gente? Sim. Caramba. Por que você, um exemplo, uma benzedeira hoje, eu começo a benzer pra praticar caridade. Sim. Aí daqui a pouco eu tô vendendo na internet um curso de benzimento. Daqui a pouco eu vou benzer o Wagner e cobro tanto. Entendeu? Então é cada vez mais estar assumindo isso, porque geralmente o propósito do ser humano é o ego puro. É incrível a gente ver, infelizmente é isso.